Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A reflexão de hoje é do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, lição quarenta em preparação. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis e aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas, virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia, exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Essa página tão bonita, ela nos chama mais uma vez a atenção, para que possamos utilizar desse Evangelho, do ensinamento que o Cristo nos trouxe, há mais de dois mil anos, para que tiremos da teoria esse ensinamento e possamos colocar em prática, no nosso coração, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, todo o ensinamento que já possuímos em teoria. E assim, a gente poder viver mais em conexão com Deus, mais em equilíbrio entre o ser, entre o ter e o agir. Eu desejo a todos muita luz e muita paz.